Música Bom galera, atravessamos o Corgão, saímos do estado de São Paulo Estamos aqui hoje no Mato Grosso do Sul, na querida Três Lagoas Uma das cidades que mais cresce e emprego em todo o nosso Brasil Estamos aqui também grandes convidados hoje Além dessas meninas lindas e maravilhosas O grande empresário do ramo supermercadista, nosso amigo Joaquim Supermercado Nova Estrela Aqui vocês vão ver e ouvir o novo talento, está surgindo a música sertaneja Meus amigos, presidente de festa de pão de boiadeiro E vocês tem casa de shows Anota esse nome aí, Fernando Amarilha É um nome importante, é um nome espanhol, vai Amarilha, Fernando Amarilha Fernando, boa tarde Obrigado por estar aqui no nosso programa aqui hoje, estar no Vaguinha Animal Vamos começar falando da sua carreira Já há quantos anos e primeira coisa, o que que inspirou você Vamos dizer assim, a partir para a música sertaneja Primeiramente, boa tarde aí, Vaguinha Animal O nosso programa Então, eu comecei muito cedo, eu vim cantando da igreja Ah, ótimo Minha família, minha mãe, minhas irmãs, todo mundo envolvido com música Então eu cresci respirando música Verso musical É, aí, mas foi há uns, mais ou menos, seis, sete anos atrás que eu decidi realmente a seguir carreira de músico, né? E cantar, sair por aí cantando Carreira solo, então de seis anos para cá você já vem na Labuda aí, trabalhando em cima do seu objetivo Que é atingir o sucesso da música sertaneja, não só aqui no estado do Mato Grosso, do sul, não só no estado de São Paulo, mas sim em todo o Brasil Exatamente, o sonho de todo artista é ser reconhecido nacionalmente É, sim, eu canto solo, mas eu já tive dupla já, sertaneja, era eu e minha irmã, a dupla era Thaís e Fernando Mas aí não deu muito certo e a gente acabou parando e... Mas estou aí Carreira solo e vamos, vamos à luta, né? Bom, a gente sabe aqui, né? É, no estado de Três Lagos, Mato Grosso do Sul, Andradina Você já tem tocado nas casas de show, você já tem pisado em grandes palcos, né? Mas eu queria que você comece... Hoje você já tem, obviamente, uma música sua de trabalho, que você já está trabalhando nela, nas rádios, nos shows Qual que é aquela música que a galera mais pede para o Fernando Amarilha? Opa, tem sim Música Fim de Nós Dois Música de autoria minha Ah, autoria? Música autoral, então? Autoral, autoral Como é que chama a música? Fim de Nós Dois Quem quiser contratar, quem quiser ter acesso às suas mídias sociais Conhecer um pouco mais do trabalho do Fernando Amarilha Como que chega até você? Arroba Fernando Amarilha no Instagram No Facebook aí Vamos aí, galera, vamos seguir a gente lá e vamos dar aquela força lá Já tem no YouTube vídeo seu também Tem uns videozinhos no YouTube É... Clipe A gente fizemos um clipe com a ex-paniquete Wendy Tavares Em breve vamos estar lançando aí, soltando para a galera curtir aí Beleza? Me diz uma coisa, e contato comercial? Aqui é Mato Grosso do Sul que te contrata É o Telefone de São Paulo Mato Grosso do Sul Escritório lá ArrobaBichoDoMato.net Produtor aqui de Três Lagoas Bom, galera, então é o seguinte Vamos continuar com mais um pouquinho aqui de Fernando Amarilha E eu já estou de cara indicando a todos vocês Você que entende de uma boa música sertaneja Aproveita que o cachê do Mina ainda está barato, viu? Leva toda a sua produção, leva a sua banda Músculos maravilhosos Enfim, você vai ter duas horas de show Que você não vai ficar parado um só minuto Com a fera aqui Fernando Amarilha Diretamente aqui, ó Da Marina, do grande amigo Ele JS Nosso amigo Joaquim Supermercado 9C Mais uma vez, muito obrigado A Mayra, que é igual nota de um real Não vale nada, viu? As meninas aqui E... E...